Já pensou em ganhar skins de graça só de entrar no Discord? Apresento pra vocês o Discord das 7 Stars. Lá é possível participar de sorteios grátis todos os dias, contando com 20 mil em sorteios, um sorteio de 10 baionetas para 10 ganhadores diferentes e além de sorteios diários. Curtiu? Então clica no link da descrição para entrar no Discord e participar com dois pé na porta. Aí, você tá querendo comprar aquela skin desejada? É o seguinte, cara, a Nest Store, cara, a melhor loja de skins do Brasil e a parceira do Tareba agora, naquele jeitão. Na Nest, o valor das skins são muito mais barato do que na Steam, cara. E se você usar o cupom TARU aqui na sua compra, clica em aplicar naquele jeitão, você ainda ganha mais desconto ainda naquele jeito, fechou? Mas, TARU, é o seguinte, cara, eu quero vender minhas skins. Sem problema, a Nest está comprando suas skins também naquele jeitão. E se você falar que veio pelo TARU, você vai ganhar bônus na sua avaliação naquele jeito e ganhando mais ainda, fechou? Mas não para por aí não, rapaziada. Além disso tudo, você ainda participa de sorteios mensais e muitas outras coisas que a Nest tem, fechou? O negócio é sinistro. Então chega chegando quando eu estiver na porta, usa o meu cupom TARU lá naquele jeitão. Ou então clica no link da descrição do vídeo e no comentário fixado, fechou? Então, não perca essa chance e corre lá. Mano do céu! Essa não tem como não bater não, velho. Essa não tem como não bater, velho. Bora, 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 bora. Nossa, olha, você tá doido, filha. Essa aqui vai bater, essa aqui vai bater, sempre possível. Aí, ó, ideia genial, filha, ó, lancei. Lancei a brava, filha. Lancei aqui na Parimétrica aquela múltipla que vai deixar o pai rico. Toma, meu filho, ó. A múltipla selvagem. E é o seguinte, vou lançar aqui cinquentão, cinquentão pra lançar quanto? Trinta e nove mil reais, filho. Chega no pai. Já chega você também com dois para a porta, clica no link da descrição do vídeo aí, cria sua conta lá na Parimétrica e chega somando que você vai ganhar 100% de bônus do seu depósito de até mil e quinhentos reais, fechou, rapaziada? Clica no link aí e brota e convoca naquele pique. Inferninha. Naquele jeito, cara, pra galera do YouTube, deixa o like, se inscreve no canal pra ajudar a bater 30 mil inscritos. Fechou, tropa? Como reagir melhor as coisas na partida? Quando parar a mira, quando você faz cada coisa, entendeu? Pra quem não sabe, a playlist do curso do Tarot tá na descrição do vídeo. Chega sua mão lá com dois para a porta, fechou? Mentoria totalmente de graça pra vocês. Tá vindo muito conteúdo fera lá. Então bora. Galera, peguei um respawn bom. Vamos tocar esse tiro no meio aqui, que pode abrir meio, fechou? Parar a mirinha no rato aqui, que é interessante, ó. Abriu. Fica no abre, não vai e volta. Esse moleque, ele quer perder, olha. Ele quer morrer. Beleza, pegamos. Olha a varanda, tem banana lá, ó. Tem mais um no meio. Não, era só decoy. Ó, tem um moleque no meio ainda. Beleza, topa. Tem dois na banana. Beleza, pegamos. O outro cara tava lá no meio. Já sabemos disso. Fica ligeiro? Pra esse cara... Mano, esse cara vai vir pra B, eu acho. Vai não. Ele veio pro meio ainda. Você viu que eu fiquei brincando com a cara do cara ali, rapaziada? Fiquei indo e voltando. Eu não parei ver que tinha dois, não. Achei que só tinha um. Fazer uma flash reta. O pessoal costuma fazer a flash por cima, faça a reta. A reta é melhor, tá ligado? Aqui, olha. Essa flash chega e cega. Eu forcei isso pro curso. Aqui, ó. Essa branca aqui, ela é muito boa. Ó, o cara já esmocou meio. A reação é o seguinte. Esmocou meio, ignora. Deixa os caras se f***ing abanando aqui. Fica ligeiro que pode rushar em MF, tá ligado? Tem alguém me travando. Aí é complicado, né? Dá pra ser feliz assim, não. Pode ter MF, tropa. Ó, o time tá dominando lá. Beleza. Tem MF aqui, ó. O que é isso, véi? Essa 12 deu a graça dessa distância. Tropa. A banana dos caras, os caras tá impondo respeito, tá ligado? E o meu time chegar todo a PMF. Isso aí, vai dar um cocô legal, hein? Vamos vir aqui no meio aqui. Vamos tocar um tirão. Pronto, eu vou banana, beleza. O time tá reagindo, mano. Eu vou deixar aqui. Vou smocar isso aqui. Só pra poder tirar a informação dos caras. Os caras não querem rushar. Ó, os caras morreram lá. Ó, tem um moleque no tapete e tem um moleque no meio. Entendeu? Beleza, morreu. Vou botar o tapete agora. Tá esperto. A banana já rodou, véi. Que isso? Ó, já percebeu uma coisa, mano? O meu time é lerdo e o time inimigo é rápido. Então, eu vou ter que parar a mira, tá ligado? Cara, e o pior é que o CS é sempre assim, né, cara? Nosso time é sempre a lerdeza em pessoa. O time inimigo, os caras são catupiry, filho. E é catupiry do bom, né? Catupiry vagabundo, não. Ah, eles vão ao caminho muito rápido. O legal é que o domínio da banana dos caras é o seguinte. Mas eles vão ao topo, mas eles não dão a cara. Olha lá, olha. Eles vão dão a cara. Esperar, né? Deixa os caras tacar a bomba aí. Ó, tem um cara no carro. Buste, buste. Buste, o que é isso? Ó, uma bustada na tua cara. Agora você vai ver o bust que eu vou te dar. O que é isso, gente? Os caras smokou ali, rapaziada. Ó, dominaram a já. Fica ligeiro, ó. Pode ter cara pro meio, entendeu? Tem um moleque bombe. Tinha um moleque no nip aquele round. Então, ó. Fica bem esperto com esse nip aqui, tropa. Beleza, matou um cara. Arma de graça pra nós aqui na K-Nipe. Ô, moleque! Vou montar essa cara aí, ô de... Vou fazer uma popzinha no carro. Pra ver se eu consigo pegar esses aí. Mano. Ó. Vamos, cara, tacar tudo e volta. Pegamos. Ele já encontra um cara aqui, mano. Ó, esse moleque... Não, o outro cara tá pro bombe. Ó, o cara rotacionou, gás. Vai parar, vai parar. Rotacionou pra B já. Tem dois B. Teoricamente, o outro cara é no bombe, entendeu? Então, e o outro cara fez barulho de CT, então... Eu já vou cortar a rotação, porque meu time tá indo pra lá, mano. Vou tentar cortar a rotação aqui pelo nip. Peguei um, vazei. Fica ligeiro. Ó, como o laranja pegou o nip pra ele, eu vou marcar costas. Porque a chance tá vindo com a caça grande. E o cara aqui, mano, provavelmente ele vai abrir o pixel correndo, tá ligado? Deixa o laranja ali, olha. Naquele naipão. Fechou. Ó, nem por round ele vem, tá ligado? Ó, o laranja dominou tudo lá. Daquele jeitão. Aí é... Né, velho? Vai tomar banho, só. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Vamos lá. Vamos voltar pro motorval. Os caras não estão impondo respeito nenhum, gás. Então, nós vai impor, entendeu? Tá ligeiro aqui, ó. Que tropa, ó. Meu Deus do céu. Eu vi a morte, cara. Beleza, então, ó. Como nós matou todo mundo, a chance tem um cara varanda. Banana é grande. Vou dominar esse 3D aqui, vou pegar o fingo. Beleza, esse ângulo aqui é muito bom. O cara pode vir banana. Vamos esperar um pouquinho. Ó, fez uma rota da banana. Foi a banana ele. Vai que ele passar, eu abro. O cara queimou, tá passando. Reação, ó. Tá de sacanagem, né, irmão? Você tá de sacanagem, irmão? Ah, jogou bem, jogou bem, jogou bem. Aí, tem óbvio, você viu a brincadeira que eu fiz? Brinquei com o cara ali e consegui matar ele no 3D, mano. O CS, mano, você tem que ficar fazendo vai e volta. Se você não sentir aquele vai e volta com pressão, você não vai conseguir abrir doura e dar gostoso. Entendeu? Sinta o vai e volta. Fala baixo, rapaz. Ela tá anoitecendo aí, a vizinha é maluca. Ela vai tacar uma pedra em nós, tá ligado? Geladeira lotada também. Quem quiser lá pegar uma coquinha zero, mano. Coquinha zero tá tendo. Quem gosta de coca zero? Vamos picar zaiu aqui, tropa. Ai, tropa. Ai, tropa. Eu morri. Coisa aqui. Ó, tava porca, mano. Parece meu olho. Ó, goi, goi, goi. Ó, tem um moleque na MF ali. Vamos chegar na semana? Ah, tá aí, irmão. Boa. Vai, vai, vai. Ruxa, 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 ruxa. Não. Vem cá, não, Zé. Faz comigo, não. Ruxa, ruxa. Deixa o time dominando lá, pra poder ruxar a banana a dois palitos. Meu time não domina. Vai, mano, ruxa. Ah, tem só um só. Ih, Zé, meu time é lerdo. Meu time é lerdão, v*****. Ó lá, ajuda-me. Eita, porra. Vou ignorar os caras aqui. Vou plantar no coldisera. Garantir aquele round pra nós aqui. Ignorei tudo e rotacionei, tá ligado? É pra garantir aquele round. Nossa, é muito difícil, cara. Eu vou matar esse cara do Nip aí, mano. Sério mesmo, ele tá me irritando. Olha isso. Pra ignorar. Beleza, né? Ele tem a info. Aí, tropa. Deixa os caras jogarem agora. Deixa o meu time balancear o pagode, tá ligado? Tá tudo sob controle aqui. Vamos ficar aqui no off-angle aqui. Olha, pode passar arco. Ou então o cara pode chutar banana. Vamos ficar aqui no... Tranquilão, tá ligado? Aqui, mano, é um pagode gostoso. Eu vou dar um clio daqui a pouco, ó. Tá ligado? Aí, nós limpa aqui. Não tem ninguém. Volta. Deve ter o chá do banana. Deve estar aqui no Nip já. Esse cara tá enxofrado aqui, ó. Valei. Respira, respira. Respira, Taru. Respira. Calma. Calma. Essa moto vem, irmão. Tá querendo impedir quem? Eu tô achumando? Calma, vamos smocar aí. Vamos mirar nesse Nip aqui. A gente tem cara que é muito grande. Ninguém. É ligeiro que meu time não dominou o tapete, entendeu? Então, vamos dominar ligeiro. Lá, tropa, ó. Vai. Vai. Vai e volta. A gente vai e volta. Moleque do meio não quer jogar. Os caras jogaram no tapete da tropa. Deixa o time jogando, tranquilinho. Beleza, pegamos. Tem cara pro Nip. Vamos torar esse Nip aqui? Os caras aqui, é importante matar ele. O time dominou tudo lá? Deixa lá dominado, rapaziada. Daquele pique. Eles não jogam. Tem que somar com o menor aqui, rapaziada. Olha aí, tem que somar com o menor aqui, porque o time tá se ferrando. Então, tipo assim, se eu ficar ali no recuado, eu vou perder o round, entendeu? Porque os caras tá vindo. E o time tá entregando. Você vê que eu usei o contato. Você vê como é que eu matei os dois que nem um bot agora? Porque os caras estavam focados no meu parceiro, entendeu? E daí eles não tinham informação minha. Eu já sabia que eles não sabiam de mim, cara. Então, cheguei somando naquele jeitão. Muitas vezes, rapaziada, vocês não fazem as coisas porque vocês acham que o cara vai saber, mano. Não vai, não vai. O moleque tá focado no seu parceiro. Então, é só chegar e dar duro. Vamos pegar essa meia aqui? Eu vou motovar o carro. Fazer a HE aqui. Essa HE aqui faz os caras recuarem, mano. Olha lá, falei. Meu Deus, cara. É muito difícil, gente. É muito difícil acertar o cara, senhor. Eu sou muito ruim. Cara, de 0 a 10, cara. Quanto que vocês avaliam a minha ruindade? Que porra é essa, gente? Matou ainda! Não, não. Não bota o fé. Não bota o fé, mano. Não bota o fé. Mano, os caras não fazem nada, Zé. Minha tia também não ajuda, meu filho. Que bucho que eu... Eu vou dar bucho aí, cara. Eu vou dar outra coisa pra você. Você quer? Eu tô. Mano, eu vou ficar aqui a vida toda. Tô nem aí. Bem tô. Viu? É assim que bem, tá, rapaziada? Ó, tem um moleque chuchu e um nip. Esse nip aqui vai querer antecipar, tá ligado? Peguei. Abre, duro e dá gostoso. Abre, duro e dá gostoso. Quem gosta de dar, fala eu. Eu vou dar, eu vou dar, eu vou dar. Eu vou dar aqui, ó. Porradão. Ah, eu vou abrir você. Toma. Que isso, gente? Vem, vem, vem. É, rapaziada. Ó, C4 lá, todo mundo lá. Eu vou chegar somando. O azul vai tomar gostoso. Não vou levar ninguém, Zé. Peraí, os caras podem estar antecipando aqui, tropa. Que isso, gente? Cara, será que eu tô tomando essas balas por causa do lag? Tropa, ó. Espero os caras fazerem barulho. Escutou o barulho, ó. Escutou, espera. Agora vem. Agora vem. Tá, dá gostoso aqui. Eu tomei vo... Mano, o cara matou voando, viu? Ô, esse CS tá bugado. Moleque, se botar esses cinco... Aqui, ó. Não, ó, pra falar isso, não. Se botar esses quatro aqui no meio, jô. Mas acerta a fúria. Ah, duvido que o Cacerato ganha clutch em cima de level baixo. Eu duvido. Ele ia prever o que o cara ia fazer, mano? O Cacerato ia esmocar o área 2. Ele ia ficar de costa pra esmão. Prevendo. O cara ia comer esmocar de faca na mão e esfaquear o Cacerato. Certeza. Com certeza. Tem um moleque cortando 20 olhos. Ele, ó, tá empurrando tudo. Ah, aqui eu vou dar. Nossa, essa bang aí cegou agora, hein? Todos os galer... Boa, errou uma mole. Tá maluco, irmão. Tá maluco, vaza. Tem um moleque meio ali, zé? Vamos voltar, mano. O Roche tá indo. Olha lá, o Roche tá indo. Tá rolando um pagodão na B, hein? Eu vou dar duro, eu vou dar duro. Dei duro, dei duro. Ó, o B caiu, o B caiu. Vamos chegar somando? Pode ter um cara na banana. Sempre tem, tropa. Aqui, ó. Vamos rasgar. Passa rasgando, passa rasgando. Deixa o seu time na frente, que ele beita gostosinho. Olha lá, ó. Finge que o teclado parou de funcionar, tá ligado? Olha tudo aqui, porque o cara pra parar não é infiltrado. Bora, 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 zé. Bora, zé. Beleza. Defusa, defusa, defusa. Defusa, 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 defusa. Lá, bomba. Defusa, c******o. Defusa. Ei, 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 ei. Tira, tira, tira. A c******o, mano. Achei que ele... Vocês conhecem o Dedé, mano? Parceiraço, filho. Aqui, ó. Chega com dois pés na porta. Vem pelo Xuxa. Aí vindo muitos carinhinhos, velho. Ó, ó. Para a mira aqui. Espera um pouco. Espera. Espera bastante. Espera bastante. Na hora que rolar contato, a gente vai. Pode esperar. Ó, rolou. Abre duro. Calmou que tem tapete. Tapete. Tem tapete, tropa. Beleza. Beleza. Ele me vê? Ele não me vê. Eu não fiz a jogada para nada. Mas eu vou fazer um bait aqui, olha. Que é o seguinte. Agora os caras vão perder um tempo do caramba nesse meio aí, mano. Eu acho, né? Amor caiu em algum lugar ali, tropa. O ladrão tá lá. E caiu lá também. Aparentemente, a entrada da Argentina foi de base. Opa. Vamos chegar somando? Vamos pegar aqui de graça? Peguei. Não, explotou. Peguei. Ah, infiltrou lá na... Tropa. Esse quadro tá na B. Os dois tá lá na B, ó. Vou puxar a faca na mão e vou ir. Porque os dois tá na B. Já foram explotados os dois lá. Vou puxar a faca até o cara começar a plantar. Que aí ele vai vir pra dar banana, talvez. Ah lá, ó. Vamos, vamos, vamos. Puxa. Lagar até do cara. Ah, mano. Esse lag tá me... Quando vocês estão lagados, evitem... Ah, é... Marcar ângulo. Quando você tá lagado, você tem que abrir ângulo. Quando você tá lagado e você abre ângulo, você tem vantagem. Eu devia ter aberto, eu tô orando nele. Se eu tivesse aberto, eu teria matado. Vou jogar pra B aqui, que os caras estão focando só na B, mano. Ixi. Ah lá, ah lá. Eu tô errando tudo. Tapete 2, ó. Vamos chegar somando lá. Fica ligeiro que pode ter passado o Nip. Então, eu vou esperto quando eu chegar aqui na biblioteca. Tá ligado? Ninguém ruxa tapete de graça assim. Opa! Que maravilhoso! Ó, vamos chegar aqui, ó. Como eu tô fazendo barulho? Cara, os caras são muito bons de bomba, mano. E o quanto mais baixo é o nível, mais bomba os caras fazem. Ai, c***o. Boa. O bagulho toca de arma, mano. O bagulho toca de arma. O cara tentou ruxar e não deu certo. E a B tava dando certo, tá ligado? Então, eu vou fazer smoke na smoke aqui. Beleza, não dominaram nem nada. Pode tentar vários, ficar ligeiro. O time tá dominando tudo lá. Então, tá rolando um bagode, ó. Fica ligeiro, ó. Exportou um. Fica esperto, que aí eu vou ruxar aqui, entendeu? Tá, eu vou apertar um W. Não tem ninguém. Beleza. Ô, c***o. Pai de tirar em mim. Mano, o cara tá marcando... Nossa, mano. Sério mesmo, velho? E o legal é que ele não erra um tiro, mano. É isso que eu não entendo, tá ligado? O moleque atira que nem meu olho. Tortinho. Tortinho. E ele não erra nenhum tiro. É muito difícil. Vamos ficar aqui. Tempinho. Espera a moto passar, que o cara vai passar na moto, ó. O moleque! Quatro agendimentos no meu time. Na moral, mano, eu não desejo isso nem pro meu pior inimigo. Sério mesmo. Não desejo isso nem... Ah, chique, hein? Mocou. Por que eu tô esmocando? Socorro, tá? Boa, mata aí. Vai, vai. Ruxa, Violeta. Ruxa, Violeta. Vai, Violeta. Vai, Violeta. Boa, Violeta. Vai, Violeta. Mata, mata. Boa, Violeta. É, só tem eu. Ai, o cara... O cara dá. O cara dá um elevador. É, me deu pro Query. Tchau, tchau.